Galera, hoje é um dia muito diferenciado aqui no Roblox, porque o jogador de verde disse que ia ter um evento na cidade do Brookhaven, que seria simplesmente o show dos rosas, sabe? E quem fizesse a melhor decoração seria premiado, passando 24 horas com eles aqui no Roblox. Então a gente pensou em virar o rei das trollagens, que é literalmente o VOD, e fazer as piores trollagens que alguém já pensou. Eu tô aqui no Brookhaven e eu tô escutando muito barulho ali fora, sabe? Deixa eu sair aqui pra ver o que que tá acontecendo. E olha só, os meus amigos tão aqui fora. E o de vermelho tá aqui, veja só, o nosso amigo de verde ficou rico! E o de amarelo tá aqui, será que ele vai esquecer da gente aqui no Brookhaven? E o de vermelho tá aqui, eu acho que aquela casa nem é mais dele. E eu disse aqui, vamos lá, é gente, vamos ver o que que tá acontecendo aqui, sabe? E olha só, a casa do jogador de verde tá toda transformada, e eu não sei nem como ele conseguiu fazer isso. E o de vermelho tá aqui, e aí seu doido, tem muitos convidados aí? E o de verde tá aqui, se eu falar que eu tô lotado, você vai acreditar? E o de amarelo tá aqui, por que você não convidou a gente pra festa? E o de vermelho tá aqui, por que só entra pessoas que estão usando verde, ué? E o de vermelho tá aqui, pior que eu não tô vendo ninguém lá dentro. E olha só, ele tá dando risada do jogador de verde. E o de vermelho tá aqui, é porque as pessoas estão dentro da casa, seu cabeça de galinha. E o de vermelho tá aqui, e como você fez as reformas tão rápido? E o de amarelo tá aqui, eu acho que você tá escondendo alguma coisa, né? E o de vermelho tá aqui, tá bom, eu vou falar a verdade pra vocês. E o de vermelho tá aqui, sabia que esse hashtag estava mentindo. E olha só, ele tá dando risada aqui de novo. E o de vermelho tá aqui, essa casa na verdade é de uma pessoa que eu sou muito fã. E eu disse aqui, ah, já entendi, você deve ser fã do Shrek. E olha só, o de amarelo, ele tá dando risada aqui. E o de vermelho também. E o de verde ficou bravo, disse aqui, seus hashtags. E olha só, ele saiu correndo pra dentro da casa dele. E o de vermelho, disse aqui, olha o pântano do Shrek. Eita, e olha só, ele pulou ali. E o de vermelho, disse aqui, seu maluco, os convidados fantasma dele vai te levar de arrasta. E olha só, o de amarelo, ele pulou ali dentro. E ele disse aqui, eu não sei como ele conseguiu essa casa, né? Mas com certeza deve ser mentira que ele disse sobre convidados. E o de vermelho, disse aqui, vamos lá também. É, gente, vamos vir aqui, sabe? É, pulei aqui dentro. E olha só, gente, realmente parece mesmo ser um pântano aqui, sabe? E o de vermelho, disse aqui, que estranho. Todos esses carros e não tem ninguém. E o de amarelo, disse aqui, já sei, vamos encontrar ele. É, gente, vamos seguir o jogador de amarelo aqui, sabe? E vamos ver o que tá acontecendo aqui, sabe? Porque o jogador de verde disse umas coisas lá que eu não entendi muito bem. E o de vermelho, disse aqui, que mentiroso, não tem ninguém aqui. E o de roxo, disse aqui, mas cadê ele? É, gente, vamos atrás aqui da jogadora de roxo e vamos ver se a gente encontra aqui o jogador de verde, sabe? Oxe, olha só, gente, ele tá aqui no quarto e tá jogando videogame. E olha só, o de amarelo, ele tá vindo aqui. E ele disse aqui, achou esse doido? E o de verde, disse aqui, eu não disse que aqui só era permitido verde? E a de roxo, disse aqui, oxe, mas temos desafios hoje. E o de vermelho, disse aqui, mas eu já estou num desafio e você não está vendo? E o de vermelho, disse aqui, você não disse nada pra gente e sua casa está tudo diferente. E o de verde, disse aqui, eu gastei tudo que eu tinha pra deixar minha casa verde. E vocês não podem entrar aqui com suas cores. E o de amarelo, disse aqui, já chega de brincadeira, diz logo o que você está planejando. E o de verde, disse aqui, os rosas estão oferecendo um prêmio pra quem fizer a melhor decoração de quem eles mais gostam do grupo. E o de amarelo, disse aqui, e que prêmio é esse? E o de vermelho, disse aqui, vai ganhar ingressos para o show. E o de vermelho, disse aqui, mas só isso? E o de vermelho, disse aqui, claro que não, seu hashtag. Aquele que fizer a maior trollagem vai passar 24 horas com os rosas no Roblox. E o de amarelo, disse aqui, por isso você não falou nada, porque queria menos concorrentes pra você. E o de vermelho, disse aqui, falou em trollagem, com certeza é o Void, preciso comprar a roupa dele urgente. E o de roxo, disse aqui, já sei, vamos virar Void por 24 horas. E olha só, o de vermelho já saiu correndo daqui. E o de amarelo, disse aqui, eu quero passar 24 horas com os rosas no Brookhaven. E com certeza, o Void é o melhor nas trollagens. E olha só, ele saiu correndo aqui. E o de roxo, disse aqui, pois é, vamos passar 24 horas sendo Void aqui no Brookhaven. É gente, vamos seguir aqui e vamos nos transformar no Void aqui. Porque nós seremos os reis da trollagem aqui no Brookhaven. E como vocês podem ver, nós literalmente nos transformamos no Void aqui no Brookhaven. E nós queremos concorrer a esse prêmio dos rosas aqui no Roblox. E o de amarelo, disse aqui, eu sou o Void de verdade. E o de vermelho, disse aqui, não é não, você é o Void pirata, eu sou o original. E a jogadora de roxo, disse aqui, nós todos somos o Void, mas eu sou a melhor. E o de verde, disse aqui, vamos fazer um desafio. Quem pular mais alto de barco sobre a ilha do Brookhaven é o Void. E o de amarelo, disse aqui, boa ideia, eu vou emprestar o seu carro verde pra ir lá. E olha só, ele saiu correndo aqui e foi lá pegar um carro verde aqui do jogador de verde aqui no Brookhaven. E o jogador de verde, ele pegou o carrinho dele aqui e veio correndo aqui. E tá tentando impedir ele, sabe? Mas ele pegou o carro e saiu correndo aqui. E olha só, o de verde, ele tá vindo aqui e ele tá muito bravo. E ele disse aqui, seu hashtag, esse é o meu favorito. E o de amarelo, disse aqui, vem tomate, entra aí. E olha só, ele tá entrando aqui dentro do carro. E o de verde, ele foi lá na traseira. E o de verde, disse aqui, se você bater o meu carro, você vai ver. E eu disse aqui, vem comigo, que eu vou pegar um carro verde pra gente. É, vamos customizar um carro aqui e deixar ele totalmente verde. Então eu vou vir aqui nessa listinha e eu vou vir aqui no meio da rua, né? Então eu vou escolher aqui agora um carro bem legal. Então eu vou descer um pouquinho mais pra baixo aqui. E eu tô pensando em pegar a caminhonete, porque é muito melhor, né? Deixa eu vir um pouquinho mais pra frente aqui, senão a gente não consegue colocar o carro. Então eu vou escolher essa caminhonete aqui. Agora eu vou entrar dentro dela e eu vou deixar ela totalmente verde. E agora sim, isso daqui vai ficar bom. E agora eu vou dar uma customizada na roda aqui também, né? E eu vou deixar ela verde também. Oxe, você vai bater no meu carro aqui? É, gente, eles já estão querendo sair aqui, estão meio apressados. Mas vamos colocar uma roda bem legal aqui pra gente, sabe? E eu vou escolher essa roda aqui. E agora eu vou aumentar a velocidade dele também. Mas primeiro eu vou colocar um turbo nível 2. Agora sim. E deixa eu colocar aqui uma velocidade de 70. É, assim ficou perfeito. E olha só, o de vermelho, ele disse aqui, aquele que fizer a melhor trollagem é o melhor aqui no Brick Heaven. E o de vermelho aqui, vamos, que eu quero dar um super pulo com o meu barco. E olha só, eles estão saindo aqui. E a de roxas aqui, vamos mostrar pra eles quem é o melhor Void aqui no Brick Heaven. Então customiza esse carro, tá bom, né gente? Ela falou, tá falado. Então vamos customizar esse carro aqui e deixar ele muito estiloso. Então eu vou pegar minha caixinha de props e eu selecionei aqui essa plaquinha aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em primeira pessoa, porque eu vou colocar o elemento do raio exatamente aqui na porta. E agora eu vou deixar ele na cor verde, né? Deixa eu selecionar aqui novamente. E vamos deixar ele da cor do carro. É, assim ficou bom. E agora vamos remover aqui o props, né? E vamos colocar o raio exatamente aqui. É, agora sim isso aqui vai ficar bom. E vamos fazer a mesma coisa aqui desse lado. Então eu vou pegar a caixinha de props e eu vou pegar novamente a plaquinha. E eu vou ficar em primeira pessoa, né? E ficar bem retinho, pra colocar bem aqui na porta. Pra ficar bem legal. E agora vamos mudar a cor e deixar a mesma cor do carro aqui. É, agora sim ficou perfeito. E agora vamos finalizar colocando o elemento aqui. E prontinho, selecionamos aqui. E agora sim esse carro tá ficando chique. Mas eu vou colocar uma coisinha a mais aqui em cima. Então vamos pegar os props aqui novamente. E vamos pegar os itens de carro aqui. E eu vou pegar a luz, que vai ser essa daqui. Que vai ficar muito boa. E vai ficar bem aqui. Então deixa eu ficar em primeira pessoa, pra ele ficar bem retinho mesmo. É, eu acho que assim ficou bom. Ficou bom não, ficou muito bom. Parece até dentes, né? Que ficou muito engraçado. Agora sim a gente pode voltar e ir lá pra praia. E eu disse aqui, e aí? O que achou? E a de roxo disse aqui, ficou épico. É gente, realmente. Esse carro ficou um monstro aqui no Brookhaven. E eu disse aqui, então bora pra praia. Mostrar quem é o melhor Void aqui no Roblox. É, vamos seguir aqui pra praia, né gente? Porque os meninos já chegaram lá. E esse carro aqui, ele ficou realmente um monstrão aqui no Brookhaven. E a de roxo disse aqui, será que eles pelo menos arrumaram os barcos? É, eu não sei. Mas olha só, eles já pararam aqui. Eita, mas como assim? Eles estão dançando ali. É, esses meninos não tem jeito, sabe? Eles literalmente colocaram só comida aqui e estão dançando aqui mesmo. Mas espera só um minutinho. Deixa eu mostrar pra eles o meu carrão aqui no Roblox. E o de verde disse aqui, o que foi, Tomate? E o de amarela disse aqui, vai perder na dança também seu hashtag? E olha só, o de verde, ele se virou aqui. E ele ficou todo apaixonado pelo carro nosso aqui no Roblox. E a de roxo disse aqui, vira um fantasma, foi? E ela pulou aqui da caminhonete. É, não tem como eles não gostarem aqui da nossa caminhonete, não é verdade? E o de amarela disse aqui, já sei, vocês não aguentam mais dançar, né? E olha só, ele se virou aqui pro carro também. E ele ficou surpreso disse aqui, uau, esse carro é literalmente o carro do Void mesmo. E o de vermelho disse aqui, tá vendo, Coruja? Isso sim, que é trolar nossas ideias aqui no Brookhaven. E a de roxo disse aqui, nós vai virar Void por 24 horas, de verdade. E o jogador de verde disse aqui, o carro pode até ter ficado bonito, mas vocês nunca serão Void. E o de amarela disse aqui, muito bem, precisamos dos melhores barcos que já existiu no Brookhaven. Para conseguir atravessar a ilha inteira. E como vocês podem ver, nós temos dois barcos aqui. Um barco grande e um mais pequeno. E o desafio vai ser o seguinte, nós teremos que pegar o barco grande e o barco pequeno e atravessar a ilha. Quem pular mais alto aqui com esses barcos aqui no Roblox, vence o desafio. E eu disse aqui, quem vai ser o primeiro a pular com o barco grande? E o jogador de amarela disse aqui, eu. E eu disse aqui, então vai lá. E olha só, o de amarelo, ele já foi aqui pro barco, sabe? Vamos ver se ele vai conseguir, tipo, pular a ilha com esse barco aqui no Roblox. Porque vai ser um pouquinho difícil. E o de vermelho disse aqui, vamos ver o que o Coruja pode fazer. É, gente, vamos ver aqui, sabe? E olha só, ele tá indo lá pra frente. Eu acho que ele tá pegando distância aqui pra pular a ilha aqui no Roblox, sabe? Mas ele tá correndo muito aqui no Brookhaven. E o de vermelho disse aqui, esse hashtag vai perder. É, gente, vamos ver aqui, sabe? Oxi, ele tá muito longe aqui, gente. E ele pegou velocidade e ele tá correndo muito aqui no Brookhaven. Vamos ver se ele vai conseguir, tipo, pular essa ilha aqui, gente. Porque, olha só, ele tá correndo muito. A água tá voando pra longe com esse barco aqui. É, gente, vamos ver se ele vai conseguir. Oxi! Meu Deus do céu, que loucura é essa? É, gente, ele não conseguiu ir tão alto aqui não, sabe? Até parece que ele ia capotar aqui no Roblox. Mas deu tudo certo. Ele só não pulou tão alto aqui como eu pensei. E o de vermelho disse aqui, esse aí já perdeu. E olha só, ele tá dando risada aqui. E a de roxo disse aqui, ele foi muito baixo. E ela tá dando risada aqui também. E olha só, o de amarelo, ele tá vindo aqui. E ele disse aqui, e aí, eu pulei muito alto? E o de verde disse aqui, aham, você voou igual uma coruja. E o de vermelho tá dando risada aqui. E eu disse aqui, quem vai ser o próximo? E a jogadora de roxo disse aqui, eu. E o de vermelho disse aqui, mostra que você é fã dos rosas de verdade. E dá um pulo para passar 24 horas com eles no Brookhaven. E a de roxo disse aqui, e voou mesmo. E olha só, o de amarelo, ele se deitou aqui na areia. E eu disse aqui, então vai lá. E olha só, a jogadora de roxo, ela já tá indo aqui pro barco, sabe? Eu tô torcendo muito pra ela aqui no Brookhaven. E eu disse aqui, essa sabe muito bem o que está fazendo. E o de vermelho disse aqui, não vai afundar o barco, hein? E olha só, a jogadora de roxo, ela já tá saindo com o barco aqui, né? Vamos ver se ela vai conseguir aqui no Brookhaven. E eu vou seguir ela aqui, pra ver se ela vai conseguir pegar mesmo distância aqui no Roblox. Pra pular, tipo, essa praia aqui mesmo, sabe? Se eu não ganhar esse desafio, eu tô torcendo muito pra ela aqui, sabe? Então deixa eu ficar aqui com o jogador de vermelho. Que olha só, ele pegou até um binóculo aqui. E olha só, o de amarelo, ele se levantou, sabe? E ele tá vindo aqui. E ele disse aqui, essa hashtag nunca vai pular mais alto que eu. Aham, sei. É, gente. Então vamos seguir aqui e ver aonde tá a jogadora de roxo. Eita. E olha só, gente. Ela pegou muita distância aqui no Brookhaven, sabe? Vamos ver se ela vai conseguir aqui. Eita. E ela tá muito, mas muito rápida aqui no Roblox mesmo, sabe? Eita, vamos ver se ela vai conseguir pular aqui. Uuuuh. É, gente. Ela pulou mais alto aqui com o jogador de amarelo, sabe? Mas ela não pulou muito, muito alto aqui no Brookhaven. E o de amarelo aqui, eu fui mais alto que ela, pelo menos. Aham, confia. E olha só, a jogadora de roxo, oxi, karma aí, menina. Tá ficando maluca? E ela desceu aqui e disse aqui, eu não peguei a distância certa. Que raiva. E eu disse aqui, pelo menos você pulou mais alto do que o jogador de amarelo. E olha só, ele tá bravo aqui. E olha só, o de verde, ele chegou aqui e ele disse aqui, agora é eu. Eita, gente. E olha só, ele já pegou o barco aqui e já saiu em alta velocidade aqui. Vamos ver se ele vai conseguir aqui. Oxi. Meu Deus, que loucura é essa, gente? Ele deu até um drift aqui na água. Eu não sei nem se isso é possível aqui no Brookhaven. E o de vermelho disse aqui, esse hashtag está trapaceando. E a de roxo disse aqui, ele tá muito rápido. É, gente, realmente, sabe? Ele tá correndo muito aqui no Brookhaven. Então vamos seguir aqui e ver se ele vai conseguir pular, sabe? Porque a jogadora de roxo, ela pulou mais alto que o jogador de amarelo. Vamos ver se ele vai conseguir pular essa altura aqui também, né? Eita. E olha só, ele tá chegando aqui perto da ilha. É, gente. Eita, mas como assim? Ele pulou igual o jogador de amarelo assim, gente? Que loucura é essa? Eu não entendi a situação aqui, não. Eu achei que ele ia pular muito mais alto. E o de vermelho disse aqui, que hashtag. E ele tá dando muita risada aqui. Na verdade, todo mundo tá dando risada dele. E o de amarelo disse aqui, e você ainda queria ganhar esse prêmio do Void, né? E a jogadora de roxo e o jogador de amarelo tá dando risada dele aqui. E a jogadora de roxo disse aqui, nem se você enfeitasse o mundo inteiro. E o de verde disse aqui, vocês trollaram o barco, né? E o de vermelho disse aqui, agora é eu. É, gente, vamos ver se ele vai conseguir aqui, sabe? O de verde disse que nós trollamos o barco, mas eu não vi ninguém mexendo no barco aqui, sabe? Agora vamos ver se o de vermelho vai conseguir fazer esse desafio. E a de roxo disse aqui, ele foi muito ruim. E o de amarelo disse aqui, relaxa, sabe? Ainda somos fãs dos rosa aqui no Brick Heaven. É, gente, vamos ver agora o jogador de vermelho aqui. Eita, e olha só, ele pegou aqui e saiu em alta velocidade aqui. Ele tá correndo muito mais. E eu disse aqui, ele parece estar mais rápido que todos. E olha só, gente, o jogador de vermelho, ele tá muito rápido aqui. E ele tá bem próximo à ilha, sabe? Vamos ver se ele vai conseguir pular aqui. Eita, oxe! E aí, gente, ele foi bem fraguinho também. Ele tá comparado com o jogador de verde e o jogador de amarelo aqui. E olha só, o jogador de vermelho, ele saiu lá. E ele disse aqui, gostou de ver voando? E a de roxo disse aqui, voou sim, aham. E olha só, o de amarelo, ele saiu correndo aqui. Mas o que esse doido tá querendo fazer aqui? E eu disse aqui, agora é a minha vez. Veja como uma expert de barcos faz aqui no Roblox. E a jogadora de roxo disse aqui, ensina pra eles o que é voar. É, realmente, vamos vir aqui no nosso barco, né, gente? E eu vou mostrar como é que, tipo, vai com esse barco bem longe aqui no Roblox. Mas o que que tá acontecendo aqui? Olha só, o jogador de amarelo, esse aqui, pode fazer filhinha dessa vez, tomate podre. E o de vermelho, esse aqui, tá ansioso pra dar aquele mini salto de novo, né? E o de amarelo, esse aqui, veremos. Então vamos seguir aqui com o nosso barco aqui no Roblox. Mas eu vou fazer uma coisa que talvez eles não tenham feito aqui ainda. Então eu vou vir aqui no velocímetro e eu vou colocar na velocidade máxima aqui no Roblox, que é 200. Como o turbo já tá ativado, eu vou colocar aqui uma estabilidade de 1.5. Agora sim eu posso, tipo, voar com esse barco de verdade aqui no Roblox, né? Então deixa eu pegar velocidade aqui, mas vai ser do outro lado aqui da praia, né? Então vamos vir exatamente aqui e vamos pegar distância muito boa aqui no Roblox. E eu vou mostrar pra eles como é que voa de verdade. E o meu barco tá muito, mas muito veloz mesmo, sabe? Então deixa eu dar uma paradinha nele aqui, que tá bem difícil, tipo, de deixar ele estável aqui no Roblox. Agora sim eu estou pronta. Vamos lá, barquinho, mostra pra eles como é que voa aqui no Brookhaven. Então deixa eu pegar aqui, né, gente? Deixa eu pegar bem direitinho aqui e mostrar pra eles como é que voa de verdade aqui no Brookhaven. É, gente, eu dei uma bugadinha aqui, mas eu voei mais alto que todo mundo aqui. E olha só, o jogador de vermelho, ele ficou surpreso aqui e ele disse aqui, como você fez isso? E eu disse aqui, isso é muitos anos de experiência aqui no Brookhaven. E olha só, ele tá muito surpreso aqui e o jogador de roxo pegou aqui o jogador de verde e jogou ele no chão. E o de verde disse aqui, ai minha cabeça, hashtag. E o de amarelo disse aqui, você pode ter vencido essa, mas eu vou mostrar como se faz isso de verdade. É, vamos ver se ele vai conseguir fazer isso aqui mesmo, né? E eu disse aqui, vai lá. E olha só, ele já acelerou o barco aqui, oxi, ele foi bem rápido também. Eu quero ver se ele vai conseguir de verdade isso daqui mesmo. E o de verde disse aqui, aquele hashtag não vai voar nada, né? E o de vermelho disse aqui, lá vem o coruja. É, gente, vamos ver se ele vai conseguir aqui, sabe? Vamos ver, oxi, mas ele tá muito longe. Meu Deus, eu espero que ele, tipo, voe bem longe aqui no Roblox dessa vez, né? Porque a gente gerou expectativas e ele não fez nada. Ele praticamente andou só em cima da ilha. E o jogador de roxo aqui, que tartaruga. É, gente, o jogador de amarelo, ele tá bem mais devagar. Eu achei que ele tava bem rápido aqui no Roblox, mas demorou um tanto pra ele chegar aqui perto da ilha, que eu não sei nem se ele vai conseguir. E olha só, ele chegou aqui, oxi, ele parece estar andando em cima da ilha. Eita, gente, que loucura. Ele atravessou o outro lado aqui, sabe? Oxi, mas cadê ele? Nossa, ele bateu aqui, gente, nessa terra aqui no Roblox. Mas ele não voou tão alto aqui, não. E vejam só, ele tá vindo aqui. E ele tá demorando muito esse barco. Será que aconteceu alguma coisa? É, e parece que ele pegou mais velocidade. Nossa, por que ele não fez isso na hora que ele chegou lá perto da ilha? E olha só a desculpa do jogador de amarelo. Ele disse aqui, quase fui pego por tubarões. E o de vermelho, ele disse aqui, para disso, que tá ficando vergonhoso. E a jogadora de roxo aqui, agora é eu. É, gente, vamos ver se a jogadora de roxo vai conseguir aqui, sabe? E ela já acelerou o barco aqui e tá indo em alta velocidade pegar distância pra tipo pular aqui a ilha, né? Então vamos ver se ela vai conseguir voar aqui com esse barco aqui no Roblox. E eu disse aqui, com certeza, ela vai pular mais alto do que vocês. É, gente, vamos ver aqui, sabe? E olha só, a jogadora de roxo, oxi, como assim? Ela parece que colocou um speed aqui, gente, que loucura é essa? É, eu não sei o que ela tá aprontando aqui não, mas vamos seguir aqui. Eita, é, gente, ela vai pegar a mesma estratégia que eu, sabe? Vamos ver se ela vai conseguir aqui. E ela tá em alta velocidade mesmo aqui no Brookhaven, sabe? Vamos ver, ela tá chegando aqui perto da ilha. Oxi, gente, ela parece que tá numa espécie de turbo aqui no Brookhaven. É, mas ela pulou mais alto do que o jogador de amarelo, né? E o de amarelo, só que calma que você tá bugada demais. E a de roxo disse aqui, pelo menos eu voei mais alto do que você. E o de amarelo disse aqui, vai tomar, te mostra suas habilidades. E o de vermelho disse aqui, aquela história de tubarão é verdade? E o de verde disse aqui, não vai me dizer que tá com medo. E olha só, ele tá dando risada aqui do jogador de vermelho. E o de vermelho disse aqui, eu vou deixar o jogador de rosa ir primeiro. E eu disse aqui, obrigada, eu não vi a hora de ir. É, gente, então deixa eu seguir aqui pro barco. E eu vou mostrar pra eles novamente como é que faz um barco voar aqui no Roblox. E olha só, o jogador de amarelo, ele disse aqui, cuidado com os tubarões. E ele tá dando risada aqui, ele acha que eu tenho medo? Tubarões, onde é que se viu ele falar uma coisa dessa aqui no Roblox? É, vamos seguir aqui com o barco em alta velocidade aqui, deixa eu ver se tá tudo certo. É, tá tudo certinho aqui, tá tipo máximo aqui no Roblox. Deixa eu vir aqui e vamos tipo voar com esse barco aqui de verdade. E vamos deixar eles de boca aberta aqui, né? Então deixa eu dar uma virada aqui no nosso barco. Nossa, esse aqui tá bem difícil, hein, gente? Meu Deus do céu, que loucura. Vamos ir devagar aqui. Agora sim, eu posso pegar velocidade alta aqui, né, gente? E correr muito com o nosso barco aqui. Correr não, tipo, navegar com o nosso barco. É, oxi, oxi. Gente, não. Como assim? Eu não fiz isso com o nosso barco aqui no Roblox, não. Meu Deus do céu. É, não deu muito certo aqui não, sabe? A decepção foi grande aqui. E agora, como é que eu vou sair dessa ilha aqui? E olha só, a jogadora de roxa, ela tá vindo aqui, sabe? Oxi, mais karma aí, minha filha. Não é pra você voar com o barco aqui de novo, não. E olha só, ela pulou do barco e disse aqui, o que aconteceu? E olha só, desculpa que eu arrumei. Eu disse aqui, os tubarões me atrapalhou. E a jogadora de roxa aqui, tá? Vamos sair daqui. É, gente, ainda bem que ela chegou aqui, sabe? Deixa eu entrar aqui no barco. É, deu tudo certo. Agora sim, eu saí da ilha aqui no Roblox. Eu não sei nem o que eu vou falar pra eles aqui no Brookhaven, né, gente? Porque foi uma falha muito grande minha aqui, sabe? E o de verde disse aqui, cadê o barco, carambola? E o de amarelo disse aqui, deixa eu adivinhar. A culpa é dos tubarões. E eu disse aqui, exatamente isso. E a jogadora de roxa aqui, eu não acredito muito nisso, não. Nossa, ela não confia em mim aqui no Roblox. E eu disse aqui, que isso? Eles eram gigantes. E olha só, o jogador de vermelho, ele apareceu aqui. E ele disse aqui, e quem venceu o desafio? E o de amarelo disse aqui, foi eu. E o de verde disse aqui, mas por que foi você? E o de amarelo disse aqui, porque eu sou o Void aqui no Brookhaven. E o de verde disse aqui, aham, sei. Eita, gente, e olha só, ele pegou ele de carrinho aqui e jogou ele na água. É, gente, nós não conseguimos completar esse desafio aqui, mas foi muito legal participar de tudo isso.